Um princípio muito importante para a vida é que a ignorância não transforma o mal em bem. Em outras palavras, se você está fazendo algo errado sem saber que é errado, isso não transforma o que você está fazendo em algo certo. Imagine uma mulher que está vendendo veneno achando que é remédio. Ela é ignorante a respeito do mal que está causando, porém sua ignorância não faz com que o veneno deixe de matar. Este princípio é importante para entender a vida do apóstolo Paulo. Ele era um religioso muito zeloso, que surge na Bíblia como um perseguidor dos cristãos. Porém, por mais contraditório que pareça ser, Paulo achava que estava agradando a Deus com suas ações. Ele era ignorante a respeito do mal que fazia. Porém, Deus surgiu em sua vida para abrir seus olhos para a verdade. Tal mudança radical é apresentada pelo próprio Paulo em sua defesa diante do tribunal romano, conforme registrado no capítulo 26 de Atos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E contra estes, davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, oh rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que riam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A expressão recalcitrar contra os aguilhões, presente em algumas traduções bíblicas, é um provérbio da época de Paulo, baseada na imagem de um boi que dá coices contra a vara de metal, usada para o dominar. Através desta expressão, Jesus queria dizer que Paulo estava agindo conforme um animal selvagem, que não queria deixar-se guiar pelo seu dono. E enquanto Paulo não se rendesse, ele se machucaria cada vez mais e mais. Sabe, nós também podemos cometer o mesmo erro. Agir pensando que estamos corretos, enquanto que na verdade estamos na luta errada, fazendo o mal, enquanto pensamos que estamos fazendo o bem. Nestas situações, Deus sempre dá um jeito de enviar a verdade, porém nem todos aceitam a luz e preferem se acomodar nas trevas. Vem estudar medicina aqui. Vem estudar medicina aqui.